Excelente colocação E fui eu que dei o like de 150 Ah, Rominha Voltei Eu voltei Mas não dá pra ir agora Estamos com saldo em ascensão Essa banca volta com o Catman do Gold Quatro e dezesseis Dezesseis Setecentos X Pau Setecentos X Bruno, não Vamos Espera que eu não entendi, mãe Uou, uou Uou Entrando no Wade, mano Falei, estou sentindo Solta pelo ar É uma alegria Que quer me dominar Vamos, 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 vamos Vamos Até que enfim Faltando quantos giros? Alguém viu isso aí? Caraca, maluco Nove, dez, nove, doze, treze Quatorze giros Bora Calma que eu não ri Linda camisa, Nuno Obrigado, Franklin Já faz o pix, ganguinha Vamos lá Vamos, vamos Começamos Olha o que que temos aí na tela Vai, garoto Cinco giros Vamos Falei que ia levantar essa banca Isso Vamos Vamos, completa Ai, ai, ai Vai, vai, garoto Completa com o homem galo Vem, 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 vem Ai, ai, ai Ui, não deu linha ali Maluco Porra, vamos Quatrocentos e cinquenta e cinco X Vale a pena Tem alguns jogos que chamam de chanzen Sei lá, porra Chanzen pra mim é um Chanzen Trouxe o chanzen aí, o chosen Porra Porra, amor Ai, porra Porra, amor Porra Porra Ah 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 Mil reais No base Para mais informe Moleque, no base Eu ouvi no áudio do Goldaker, mano Cê não ia jogar bola Insetizam Insetizam Lembra do insetizam? Dois, cinco, meia, nove Meia, nove, meia, nove Insetizam Pô, não vou no Bounty Gold, cara É muito ruim É bosta Gold Porra Pra você descobrir qual era o camelo que tava sem pata Né Aí você ligava e não conseguia falar nunca Falava e ficava na espera Suou 1291,70 Sous-titrage Société Radio-Canada Naranja. Lei. Vamos. Verdinho, verdinho. Estou de volta para o meu conchelo. Vamos. Karen, 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 Karen. Vamos. Vamos, garoto, vamos. Quatro Girons. Fecha o amarelo. Verde. Boa. Vamos. Vai porra, vai porra agora. Verde. Ai, linda. Agora é, Karen. Agora é, Karen. Muito obrigado, Yuba. Apaga para o teu amigo lá. Não, não vou cair na sua armadilha, não. Para eu esquecer e depois você falar que eu esqueci. Pronto, viu? Não, não vou fazer aqui agora. Tem linha aí. Tem que pegar esse zoom, 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 zoom. Pegou. Pegou. E aí? E aí? Chapo, 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 chapo. Não. Vermelho, pergolinho, vergonha, 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 vergonha. Vamos ganhar dois reais aqui. Tom. O do Gabriel foi mentira. O do Gabriel foi fake. O Gabriel foi fake. Ele se jogou. Eu fiquei com o pé. Eu caí e ele se jogou. Eu caí e ele se jogou. Eu não consegui mover meu pé, John. Seu mentiroso. O meu pé ficou preso, a pata prende. Eu caí e ele se jogou. A minha cadeira se corregou e ele caiu. A pata prende. Mante. Agora que são elas. I love you, baby, que me desmoronou. I need you, baby, que me apaixonou. Meu Deus. Mr. Lova-lova. Do Neida. Caralho, mané. Do nada. Do nada, Mr. Lova-lova. O que é melhor? Está pedindo para vocês aceitarem as mensagens antes. Pô. No Insta do Brasil Cassino, você já seguia a gente, Douglas? Calma aí. De repente... É porque você não seguia a gente. Vai! Vamos! Gente! 20, 14, 33. 10x. Vem! 20, 14, 33. 28. 20! 20! Veio o primeiro prêmio, porra! Até mabei! É 9 ou 9 e 45? Ou 9 e meio? Qual é o horário? Oi! Caralho! Oi, 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 oi! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Pegou o vermelho. Vem dançar, manuru! Vamos dançar, coduru! Oi, oi, oi! Pegou o prata? Pegou não. Pegou, porque são dois. Está maluco? Ai, não pegou. Pegou? Não, pegou a moeda. Não, pegou. Moleque! Pode te mover essas moedas, não saíram daí. Pegou aquele três ali? É, uau. Ô, meu Deus! É isso que eu estou falando, porra! Pegou! Juntou, juntou, juntou. Pegou aí aqui, falta um aqui para pegar tudo. Não! Porra! Vamos no Retro Trip, gente! Porra! Vamos fazer escadinha, cara! Vamos! É Dodol. Ele foi no passeio. Porra! Tem! Um like para a gente comprar um Super Elemental, gente. Pelo amor de Deus. Ele rimou! Ele rimou! E aí Pelo amor de Deus. Vamos fazer esc ponto de guidance! Você retirou a fronte! Obrigado.